Amores, vou transformar essa parede, convido você a ficar comigo, se você não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever, deixar o seu like e deixar o comentário Vou mudar isso aqui, tá gente? Agora vou começar a fazer a limpeza aqui, vou ter que tirar algumas rebarbazinhas, algumas massas ficaram aqui E vou transformar isso aqui em sua luz, então meus amores, vou ficar aqui bem embaixo da luz para vocês conseguirem ver legal Nessa espátula que ela é inoxidável, olha, essa daqui para estar aplicando a massa E vou usar antes um pouquinho, tem que tirar, porque tem muita coisa para tirar Antes de dar essa tampadinha aqui, eu vou estar tirando, estou usando óculos aqui, vou aproximar para vocês verem Olha E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.